É match point para a Astralis, um match point aí, senhoras e senhores, tem a chance de levar a vaga para a semifinal, novamente parecia o mesmo round, só que de forma diferente, domínio da Astralis para o fundo, vem a Molotov, tabelada do Ronaldinho, mira de um lado, Molotov ele mesmo, sai morrendo, jogada boa aí do XY até o momento, agora é 4x5, vem Kikika, chegou quicando, voltou quicando.